Olá, pessoal! Tô gravando um vídeo bem rapidinho pra vocês, gente. Só pra mostrar aqui, né, que eu fiz uma compra pela Shopee. Fiz dia 30 essa compra. E hoje é dia 3, já chegou. Hoje tudo certinho, bem rapidinho, né, pessoal? Então, vou abrir junto com vocês. Vou conferir junto com vocês aqui a mercadoria. Tudo certinho, tá bom? Então, vem comigo. Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Então, tá aqui, pessoal, nossa Cuba Gourmet que fala, né, gente? Então, vou abrir tudo certinho pra vocês. Ó, vem o papelzinho, né, falando que chegou. Nossa mercadoria. Isso aqui são os acessórios, né, que vêm na Cuba. Vem essa cestinha aqui, né, ó. A parte do ralo, né. Vem tudo certinho, embaladinho, ó. Que é a caixinha do dispenser, né, onde você põe detergente. Deixa eu abrir aqui certinho. E olha só, gente. Você põe detergente aqui, né. Deixa eu pegar outra parte aqui pra vocês verem. E essa parte fica pro lado de cima ali. Onde você encaixa certinho, ó. Bem bacana, né, pessoal? Bem bonitinho. Deixa eu ver aqui mais aqui. Deixa eu tirar esse plástico aqui da Cuba. Pra vocês verem certinho. E olha o tamanho dessa Cuba, gente do céu. Muito grande a Cuba, bem funda, ó. Deixa eu virar ela aqui pra vocês verem certinho. E olha só, pessoal, que linda que é essa Cuba. Então, você põe toda a louça ali dentro, né, ó. Não aparece. Não precisa colocar a louça em cima da bancada. E, ó, o dispenser do detergente é aqui que encaixa, ó. E aquele outro vão ali é pra colocar a torneira, ó. Então, daí só apertar ali, que já sai o detergente. Bem prático, né, gente. E olha o tamanho que é essa Cuba, ó. Aí, no próximo vídeo, gente, que a gente for instalar aqui a Cuba certinho, né, no granito, né. Eu passo pra vocês as medidas, o valor dela, tudo certinho. Aqui embaixo, gente, ó, tem um negócio que abafa, né. O ruído da... quando a água tá caindo dentro da Cuba, né. Achei ele interessante também. Então, tá aí nossa Cuba Gourmet. Chegou bem rápido, né, pela chupiva e tudo certinho. Tem mais esse suporte aqui, gente, ó. Pra você colocar aqui, ó. Eu só encaixo aqui, ó. Aqui dá pra você colocar alguma coisinha aqui pra ir escorrendo, né. E conforme nos vídeos aí, né, vou mostrar pra vocês. Né, depois de ensaladinho, tudo certinho, ó. Mas bem bacana, né. Essa escorredor aqui, dá pra você lavar a verdura, né. E ir colocando aqui pra escorrer. Então, gostei bastante da nossa Cuba. Mas se vocês quiserem mais informação sobre a Cuba, né, pessoal, deixem aqui nos comentários. Bom, pessoal. Então, é isso aí. Bom, agora é só esperar, né, o granito vim, né. Igual mostrei no último vídeo pra vocês aí, né, de vlog, né. Falando que a gente já tinha fechado, né, com a mamorearia. Então, é isso aí mais pra semana que vem, né. Fora essa semana, na outra. Chega, né, o granito, tudo certinho. Aí, a Cuba já tá aqui, né. O mamoreiro vai vir buscar, já mandar coladinha ela, né. Então, nos próximos vídeos aí, vocês fiquem atentos aí, que a gente vai tá gravando eles montando tudo certinho. Tá bom, pessoal? Deixem nos comentários, né, que vocês acharam da Cuba. Eu gostei bastante, né. A gente pegou um tamanho bem grande, ó. Né, porque se tiver de louça suja, você põe aqui dentro, né. E não precisa ficar a louça em cima da, ó, né, da bancada. Então, eu gostei bastante, ó. Aí vem o dispenser, daí a torneira também a gente já comprou, pela Shopee também. Né, a gente tá aguardando chegar. A gente fez a compra no mesmo dia que a Cuba. Tá bom, gente? Então, assim que for chegando, né, eu comprei mais um outro produto também. Vou mostrar pra vocês, tá. Sem a surpresa também. E chegando os produtinhos certinho, vou fazer um outro vídeo aí certinho pra vocês. Tá bom, pessoal? Então, esse foi o vídeo de hoje. E tá aí, ó, a nossa Cuba. Então, deixe seu joinha, pessoal. Ative o sininho pra receber os próximos vídeos. Tá certo? Então, Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Até mais. Tchau. 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 Tchau.